Salve meus amigos do canal Games Imperdíveis, aqui é o Thael e nós estamos aqui hoje neste vídeo para responder a três perguntas de três parceiros do meu canal, perguntas bem rápidas, bem objetivas, mas uma delas é bem interessante, e a primeira pergunta é do canal do Gameplay, o canal do Gameplay é um canal muito legal, é um canal iniciante, então vamos apoiar ele, está aparecendo aí na tela o canal, como é que é o banner dele direitinho, e eu vou deixar o link dele na descrição para que vocês venham conhecer e falar que veio pelo Games Imperdíveis, que eu tenho certeza que ele vai incentivar o trabalho dele. E a pergunta dele foi a seguinte, é a primeira vez que tu aparece mano? Ele perguntou isso galera, porque o vídeo que eu fiz pedindo as perguntas, foi um vídeo onde eu apareci, uma das poucas vezes que eu apareci, mas não meu amigo, eu já apareci uma vez no meu canal, que foi no vídeo do Thael Dogs, quando eu fui viajar, que eu até estava de boné e de mochila, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card em cima, e no final do vídeo eu vou deixar esse vídeo para que vocês vejam qual foi, antes desse vídeo eu enviei esse do Thael Dogs mostrando o meu rosto, não pela primeira vez, porque antes eu já tinha mostrado o meu rosto, porque eu não sou como muitos por aí né cara, só vai mostrar o rosto se bater um milhão de inscritos, que não sei o que. Comigo não tem essa frescura não, eu sou o que sou e acabou. A segunda pergunta é do meu parceiro Trocadalho, um canal muito delicioso, digamos assim cara, tem muita coisa lá engraçada, zoeira, então está aparecendo aí o banner do Trocadalho, se inscreve no canal dele, faz um tempinho que eu não vejo ele no meu canal, mas eu vou acompanhar o canal dele, é muita gente para acompanhar, então passa lá no canal do Trocadalho, meu parceiro, e ele mandou a pergunta muito simples, que muitas pessoas não sabem ainda né cara, eu sempre falo de vez em quando de meus vídeos. Ele perguntou assim, antes de ele fazer a pergunta ele falou né, vai passar tesourada nos canais parceiros? É galera, eu estou passando a tesoura em alguns canais parceiros, que não sumiu do meu canal, mas pararam de postar vídeos, eu não gosto disso cara, a pessoa começa um canal e começa a desanimar, começa a parar de postar vídeos, é melhor a pessoa não querer parceria, porque se a pessoa quer parceria, então ela quer algo sério, então eu estou começando a cortar, começando a remover alguns canais que são parados, que estão me desinscrevendo e eu estou me preparando para fazer uma nova proposta de parceria para vocês que ainda não estão na box, lembrando que esses parceiros são os parceiros que ficam lá na box, em breve se você não está lá ainda, você vai estar. Sem mais de longas, a pergunta dele é a seguinte, você é de qual cidade? E a resposta está na manga galera, na lata, veja aí uma parte de um vídeo que eu falo a resposta. Não lhe interessa. Minha cidade de Búzios, chegou a carta galera. E a terceira pergunta é do meu parceiro, meu grande amigo Luiz Conex, do canal Conex Games e Dicas. Olha o banner dele aí bonitinho e eu vou deixar o link dele na descrição. Os três vão estar na descrição, passa lá e fala que veio pelo Games Imperdíveis, não se esqueça para que venha incentivar o trabalho deles. E a pergunta dele foi uma das perguntas mais interessantes, que eu mais gostei. Ele fez duas perguntas, na verdade. Ele perguntou assim, por que você decidiu fazer YouTube? Eu acho que ele esqueceu de botar vídeos, né? A pergunta seria, por que você decidiu fazer vídeos para YouTube? Muitas pessoas fazem vídeos para YouTube para monetizar e para ganhar dinheiro. Mas agora isso é inútil, porque a pessoa precisa chegar a 10 mil visualizações para conseguir monetização. Então, é uma péssima ideia a pessoa entrar no YouTube para ganhar dinheiro. A pessoa tem que entrar no YouTube, porque ela gosta daquele conteúdo que ela está falando, daquele assunto, daquele nicho. Então, galera, eu entrei no YouTube e comecei a fazer vídeos, porque, além de eu gostar de games, desde criança, eu sempre quis me aproximar, quis conhecer mais sobre o mundo dos games. Eu também vi, assistia alguns YouTubers, né, cara? A segunda pergunta dele tem tudo a ver com isso. Ele perguntou assim, Qual foi a sua inspiração para começar um canal? Cara, eu comecei assistindo dois canais para o meu parceiro Collins, que foi de Nobreza Games e vídeo de clássicos. E não sei se vocês conhecem, mas o Nobreza Games é um cara meio barbudinho assim, que tem uma série que viralizou, cara, que era bugs satânicos em jogos. Aquilo ali viralizou. Atualmente, o vídeo de clássicos e o curso de Nobreza Games está meio parado. Eles estão postando por semana e tal, porque o YouTube está tirando a monetização dos vídeos dele, cara. Eles estão muito nervosos, estão muito revoltados com essa nova diretriz do YouTube, que está tirando a monetização de muitos vídeos por nada, cara. Então, lá no começo eu assisti o canal deles, assisti os vídeos dele porque eu achava engraçado o jeito deles apresentar o jogo, né, cara? E eu me inspirei neles, cara. Querendo ou não, eu me inspirei neles através de alguns memes. Eu queria trazer os jogos, trazer os gameplays para um canal, porém colocar os meus próprios memes, expor o meu humor, cara, porque eu gosto de ser brincalhão, gosto de brincar em tudo. Então, por que não brincar com os jogos? Fazer gameplays, fazer vídeos de jogos e botar aquelas zoeiras que todo brasileiro conhece. Então, Conex Games, é isso aí, essa é a resposta. No começo, foi me inspirei nesses dois caras. E também tinha um canal pequeno, cara, que eu ria muito, que era o canal do Calango, cara. Nem sei se ele está firme até hoje, mas alguns meses atrás ele estava firme. Ele sempre tinha uma voz, ele botava uma voz bugada lá, cara. Colocava uma voz bugada lá, ficava muito engraçado. E botava os memes, cara. E ficava muito, muito engraçado mesmo. E eu me gostei muito e trouxe essa ideia. Então, esse é o objetivo. O que me fez entrar para o YouTube foi isso. Postar os vídeos com humor, com informações também, cara. Que vocês veem que eu faço bastante informação. Eu gosto disso. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí as perguntas. Eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Então, é isso aí, galera. Passa no canal dos meus parceiros. E se eu ainda não respondi a sua pergunta, fique tranquilo que eu vou responder. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. E tamo junto, galera. Valeu, falou. E até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.